Bom Simô Assim cê mata papai, hein? Ei Ai, 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 ai Bom Simô Eu sou o mesmo garoto fazendo aquele Ma-ga-a-dipere-de-pere-te Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai tristar, não vai Ela é maravilhosa, tem as coisas um maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança comigo a garra, tio Vem cá, que você vai gostar Ah, vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai tristar, beija minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai tristar, não vai Ela é maravilhosa, tem as coisas um maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança comigo a garra, tio Vem cá, mulher, vem cá Que você vai gostar Ah, vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai tristar, beija minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 vem com o papai, vem com o papai assim, vem Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Vem cá, mulher, esse ai, 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 me mata Eu tô tão facinha, não tá bom Não é muito nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se engorda Ela some, ela não rala Que gente Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Oh, mas tudo no Brasil da central Na minhoca de metal Que torta as ruas Da minhoca de metal Que torta as ruas Como um concórdia brinçado Cheio de força Voa, voa, mais pesado que o ar E o avião O avião O avião O trabalhador ا collectors E o avião O avião A construção O avião O avião A construção O avião E o avião Obrigado.